O DJ Ruivo tá ótimo Tô te ligando pra te falar Tudo tá mudando, eu sei que Deus vai me ajudar Proporcionar o melhor pra vocês Viver na vida um dia de cada vez Mas eu só quero é ser feliz Nesse mudar eu sou um pequeno aprendiz Também sei que tenho muito o que aprender Na humildade um dia eu sei que vou vencer Mas eu só quero é ser feliz Nesse mudar eu sou um pequeno aprendiz Também sei que tenho muito o que aprender Com humildade um dia eu sei que vou vencer Mas eu só quero é ser feliz Nesse mudar eu sou um pequeno aprendiz Também sei que tenho muito o que aprender Com humildade um dia eu sei que vou vencer Com humildade um dia eu sei que vou vencer Tô te ligando pra te falar Tudo tá mudando, eu sei que Deus vai me ajudar Proporcionar o melhor pra vocês Viver na vida um dia de cada vez Mas eu só quero é ser feliz Nesse mudão eu sou um pequeno aprendiz Também sei que tenho muito que aprender Na humildade um dia eu sei que vou vencer Mas eu só quero é ser feliz Nesse mudão eu sou um pequeno aprendiz Também sei que tenho muito que aprender Com humildade um dia eu sei que vou vencer Mas eu só quero é ser feliz Nesse mudão eu sou um pequeno aprendiz Também sei que tenho muito que aprender Com humildade um dia eu sei que vou vencer Com humildade um dia eu sei que vou vencer É pra você DJ Ruivo El Fenomeno O Terror dos Modinhas É pra você E aí Amém.